Tá fazendo o que aí, amor? Eu tô aqui pensando num negócio aqui Lá vem besteira Pode ter certeza, fala Não é não, tu já ouviu o ditado que diz Que quando a melancia é muito grande O dono não consegue comer ela só, né? Já vim dizer mesmo Mas tu quer dizer o que com isso? Tu quer dizer que Por que tu não me indivíduo com o vizinho? Sai pra lá com tuas conversas Deixa que você saia vergonha Quando a melancia é grande demais Mas eu tô falando de melancia, não é de mulher não Não leva as coisas pro outro lado não Mas eu tô falando de mim Olha, pensa por um lado Não vou pensar nada Tu não dá conta de me comer sozinha, né? Tu não dá conta de me comer sozinha Não, você que tá dizendo Então Tu podia me pegar E dividir com o vizinho Vai pra lá É, sério Deixa eu dizer egoísta Não, egoísta é você que tu conversas besteiras aí Aprenda a dividir as coisas Não precisa nada não Dividir não Só pensa besteira Tu só pensa Tonteamento poluída Nós pode fazer um trato Três vezes por semana Com você E três vezes com o vizinho E um dia eu descanso Saia pra lá com suas conversas, né? Saia fora Mas eu vou dar prioridade pra você Saia pra lá com suas besteiras Vai morar mais ele, então Faça embora Oxi E aí E aí